bom soar bom soar bom soar mesmo me bom soar todo mundo bom soar ele era no cena bom soar cleiton bom soar luz e abonso a maria cleusa hoje acho que falei teu nome certo né maria Bonsoir, Ive Cunha, bonsoir, Maria, Silência, pessoal. Boa noite a todos. Seja todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui ao vivo no nosso canal francês simplificado. Dia por dia, pessoal, hoje é a aula número 30. Chegamos na aula número 30. Para mim é uma grande alegria estar aqui. Aja Suva, Aja Sol, sempre estamos aqui para aprender francês gratuitamente no YouTube. Para você que não me conhece, meu nome é Abed. Eu sou natural da República Democrática do Congo. Eu moro no Brasil desde 2011. Eu tenho residência permanente aqui. Eu fiz faculdade aqui. Eu sou formado aqui no Brasil. E para mim ensinar francês para vocês brasileiros é a maior honra que eu tive nessa vida dos humanos. Então, é isso. Eu sou eu. Se você me acompanha nas redes sociais, pode com certeza saber um pouco mais sobre mim. Fique à vontade. Caso tenha alguma dúvida sobre mim, é só colocar aqui nos comentários. Então, pessoal, se você não sabe, né? Toda segunda-feira às 19 horas eu dou aula gratuita aqui no YouTube. Essa aula fica salva durante uma semana. E depois ela fica exclusiva para os alunos francês simplificados. Então, você terá aí uma semana para aproveitar essa aula que está sendo dada hoje. Mas lembrando que na próxima semana, quando a gente vai aprender uma nova aula, ela já vai sair do ar. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Ótimo. Então, hoje, como vocês estão vendo aí na tela, francês para viagens. Tudo que você precisa é aprender, saber de francês quando você está viajando. A gente começou com esse tema na semana passada e hoje é a continuação. Eu ouvi que vocês se gostaram bastante. Então, está aqui o episódio número 2 sobre francês para viagens. Então, pessoal, como sempre, a gente sempre tem a nossa boa noite, né? Que a gente dá aí. Então, é bem assim, ó. Você vai falar boa noite. Boa noite, prof. Abed. Bomsoir, Abed. Eu me chamo, deixa eu ver. Eu me chamo, Graça. Eu me chamo, Graça. E, c'est um prazer, vamos variar hoje. C'est um prazer d'être ici ce soir. Voilà. Olha aí, pessoal. Aqui é a frase, digamos, comum que vocês vão pegar agora e copiar e colar. Só atualiza aí o teu nome. Bomsoir, Abed. Você está me dando aí boa noite. Eu me chamo, Graça. Coloca teu nome. C'est um prazer d'être ici ce soir. E é um prazer estar aqui esta noite. Então, vai copiando esse aí e vamos dar aí boa noite para o professor, né, pessoal? Olha aí. E, exatamente. Três bem, très bem, très bem. Bomsoir, Abed. Eu sou o Alda. Bomsoir, Alda. Bomsoir, Alda. Bomsoir, bomsoir. E, je vais aqui. Bomsoir, Abed. E a todos. Bomsoir. Bomsoir, Carmen. Bomsoir, Iara. Bomsoir. Voilà. Bomsoir, Abed. Eu m'appelle Renata. E, c'est um prazer d'être aqui este soir. Excelente, Renata. Costa, hein. Bomsoir, Abed. Eu m'appelle Angela. Calumi. E, c'est un plaisir d'être ici ce soir. Très bien. Bomsoir, Abed. Eu m'appelle Anna. E, c'est un plaisir d'être ici ce soir. Très bien. Bomsoir, Abed. E, Claudia. Bomsoir, bonsoir, bonsoir. Então, pessoal, é isso aí. Ou, boa noite. A gente sempre cumprimenta. Então, pessoal, vamos lá. Hoje é dia por dia. É aula número 30. Que não tem enrolação. Francesc para viagens, pessoal. Francesc para viagens. Quais são as palavras mais comuns que você sempre vai se deparar para usar quando você está viajando? Quais são as expressões mais comuns, né? Que você vai cruzar quando você estiver viajando. Então, pega aí tua caneta, pega aí teu lápis, né? Pega teu caderno, porque a aula já vai começar. Muito bem. Aqui, como sempre, não tem enrolação. Então, pessoal, vamos começar com o diálogo. Uh! Coisa boa! A gente vai ver um diálogo, né? Que acontece em hotel. Então, preste atenção, porque quando você viaja, né? Você vai ficar no hotel. Você não leva a sua casa, né? Bom, hoje tem várias opções, né? Mas caso você opte pelo hotel, né? Então, sai lá. Eu preparei esse diálogo, né? Para você ter uma noção como se virar no hotel quando você estiver viajando. E depois do diálogo tem mais conteúdo, tá bom? Só para deixar claro. Muito bem. Le recepcioniste. O recepcionista. Lembrando que esse nome, né? É um nome, digamos, versátil. Pode ser recepcionista homem ou mulher. É o mesmo nome. Você só vai trocar o artigo. La recepcioniste, caso seja uma mulher, e le recepcionista, caso seja um homem. Então, aqui, a gente está vendo que se trata de um recepcionista, um homem. Tá bom? O cliente chegou. Bonjour, monsieur. Puis, vous aider? Bonjour. Bon dia. Olá. Entendeu a palavra? No primeiro contato que você tem com uma pessoa que você não conhece, o jeito certo. Eu sempre falo disso, né? Porque assim você tem que usar. Bonjour, monsieur. Bon dia, senhor. Puis, vous aider? Posso vous ajudar? Olha a formalidade. Posso vos ajudar? Quer dizer, eu posso te ajudar? Claro. Eu estou aqui na sua frente. Bonjour, monsieur. Puis, vous aider? Certo? Puis, vous aider? Pessoal, eu vi um barulho estranho aí. Será que eu saí do ar? Eu vou só ver. Fica aí para ver se está tudo certo, né? Pronto. Graças a Deus, está tudo certo. Muito bem. Eu vi um barulho bem estranho aí. Obrigado, suporte. Está tudo certo. Muito bem. Bonjour, monsieur. Puis, vous aider? Bon dia, senhor. Posso te ajudar? O senhor responde. Le cliente. Au cliente. Aqui, ó. A escrita é muito próxima ao português, né? Mas olha como que você vai falar aqui. Clion. Não é cliente. Não. Esse T, você não vai ler. E com N, você fala on. Clion. Le client. Au cliente. Bonjour. Ah, retrocourt. Bonjour. Oui. Je voudrais reserver une chambre, s'il vous plaît. Bonjour. Bon dia. Olá. Si. Porque a pergunta se poderia ajudar, né? Si. Oui. Je voudrais reserver. Eu queria. Tipo, eu gostaria. Podemos traduzir assim também, em português, né? É o jeito que vocês mais usam. Mas em francês, né? A gente fala, eu queria. Mais ou menos isso. Je voudrais reserver. Eu gostaria de reservar, certo? Um chambre, s'il vous plaît. Um chambre. Um quarto. Vocabulário importantíssimo, né? Chambre é quarto, pessoal. Seja quarto de hotel, quarto da sua casa, né? De uma forma geral, quarto, em francês, é chambre. Chambre. Não é chambre, chambre. Não. Chambre. Esse E aqui é mudo, tá bom? S'il vous plaît. Por favor, sempre que você está conversando com uma pessoa desconhecida, assim que surge a oportunidade, cuide de usar s'il vous plaît no final das suas frases. É uma forma educada de falar, né? Você vai passar uma imagem de uma pessoa pólida, de uma pessoa bem educada, entendeu? Então, sempre termine as suas frases nettes usando s'il vous plaît, s'il vous plaît, certo? Bonjour. Oui. Je voudrais reserver une chambre, s'il vous plaît. Pronto? Já passou. Ok. Ele quer como o réceptionnista pode ajudar ele. O réceptionnista. Oui, bien sûr. Por combien de pessoas, s'il vous plaît, está vendo a teu réceptionnista também e está usando essa mesma frase? Oui, bien sûr. Sim. Com certeza. Oui e sim. Bien sûr, junto, significa com certeza. Entendeu? Com certeza. Não traduza separadamente porque não vai fazer sentido, certo? Bien sûr, significa com certeza. Com certeza. Por combien de pessoas, s'il vous plaît. Por combien? Para quantas pessoas, por favor? Combien, pessoal. Essa palavra, você pode anotar aqui, é uma palavra muito, muito importante na língua francesa. Por quê? Porque ele significa quanto. Também pode significar quanta, no feminino. Em português é um adjetivo, né? Fica variando, mas em francês não, certo? E no plural também, em francês é invariável. Quantos. Você fala combien. Quantas. Combien. Uma palavra só, você mata aí quatro palavras em português. Olha como interessante, né? Combien significa quanto, certo? Então, por combien de pessoas, s'il vous plaît. Para quantas, aqui a gente vai traduzir como quantas, né? Para quantas pessoas, por favor? Você quer reservar um quarto para quantas pessoas? Para saber dar uma melhor orientação. Le client, une seule, une seule, uma só pessoa. Entendeu? Ele não viu a necessidade, né, de colocar mais pessoas aqui. Poderia colocar, mas já fica claro nessa fala. Une seule, uma só. Uma só. Seule, seule, pessoal. Seule, só. Uma só pessoa. Une seule. Ça va? Le réceptionniste. Une seule. Uma só pessoa. Tout à fait, messieurs. Je vous propose une chambre classique à 160 euros la nuit et une chambre supérieure à 200 euros. Oh, ele vai explicar. Calma. Une seule. Uma só. Tout à fait. Pessoal. Por que significa essa expressão? Tout à fait. Tout à fait. Podemos traduzir como exatamente. É isso mesmo. Tout à fait, messieurs. Exatamente, senhor. Muito bem entendido. Muito bem, senhor. Eu vous propose une chambre. Deixa eu fazer um pequeno cálculo aí, só para vocês terem alguma ideia em reais. Um euro está por, acho que seis reais, se não me engano, a cotação atual. Então, se fizermos um cálculo aí, só para você ter uma noção, se pegamos aí 160 vezes 6, né? Então, 960 euros. 1160 euros la nuit, à noite. E une chambre supérieure à 200 euros. E um quarto supérieure, que fica no andar de cima, que custa 200 euros à noite. Então, pessoal, aqui está a primeira parte, né? Do nosso diálogo. Eu vou fazer uma releitura. Precisa atenção na promoção das palavras. Bom dia, senhor. Puxo eu te ajudar? Bom dia. Sim. Eu gostaria de reservar uma chambre, por favor. Sim, claro. Por quantos pessoas, por favor? Uma única. Uma única. Tudo bem, senhor. Eu vou fazer uma chambre clássica, com 160 euros a noite. E une chambre supérieure a 200 euros. Voilà, pessoal. Está tudo certo? Alguma dúvida? Vocês estão acompanhando bem? Estão entendendo? Hum? Eu passei. Não expliquei alguma coisa. Ai, ai, ai. Pessoal, se você está gostando da nossa transmissão, tá bom? Deixa aí o like no vídeo, certo, pessoal? Isso é muito importante para nós. Daqui a pouco o suporte vai colocar um QR Code aqui. Certo? O suporte. Se puder colocar um QR Code aqui na tela, não está aparecendo, né? Para já a galera se inscrever no minicurso, le premier para o pessoal. Aí vocês pediram, então, eu abri aí as inscrições do minicurso, né? Não é o curso completo, o curso completo está com as inscrições fechadas, lotadas, certo? Mas, para você que ficou de fora e não conseguiu entrar no curso, eu estou te dando a oportunidade de adquirir o minicurso por apenas R$ 47,00. Olha, o minicurso tem aula de gramática, tem aula de dicas de estudos, tem diálogo, pessoal, tem material de apoio, tem exercícios, tem gabaritos para os exercícios e você vai levar de bônus 18 aulas. Isso mesmo. Além do minicurso, né? Você vai levar um bônus de 18 aulas, pessoal. Então, você pode se inscrever aí no minicurso e dar o teu primeiro passo enquanto estiver aí aguardando, né? Aguardando aí o curso completo. Então, começa por lá, veja a minha metodologia, veja se você vai se adaptar, né? Enquanto você está aguardando aí as inscrições já no mês de novembro para entrar no curso completo. É isso mesmo, pessoal. R$ 47,00, né? O preço de uma pizza, você vai levar o minicurso de francês, né? Mais 18 aulas de bônus, pessoal, com material. As 18 aulas com material, pessoal, de bônus. Isso, você não encontra em nenhum lugar, hein? Ó, uma coisa, né? Que eu vou querer deixar aqui claro, pessoal. Esse preço é promocional. Daqui a dois dias eu vou dobrar esse preço. Você vai ver, né? Eu vou literalmente dobrar esse preço, porque eu poderia muito bem vender esse curso por R$ 200,00 até, né? Então, daqui a pouco vai dobrar o preço. Então, aproveite, né? Daqui a dois dias eu vou dobrar o preço, então... Qualquer coisa que está aqui na tela, vai e se inscreva. Se você tiver cartão, suporte, me confirma aí se a pessoa pode parcelar no cartão. Me confirma aí se pode pagar no boleto. Vamos esperar aí a mensagem do suporte, né? Se você pode parcelar no cartão. Isso mesmo, você pode parcelar até quatro vezes no cartão, hein? Olha! Essas coisas só acontecem no francês, simplificaram, pessoal. Eu tenho um objetivo aí, pessoal. Facilitar o ensino da língua francesa. Pessoal, é isso mesmo. R$ 47,00. Não é R$ 50,00. É R$ 47,00. Preço promocional, tá? Ou que ele quando está aqui na tela, clica lá e se inscreva, tá bom? Muito bem. Então, pessoal, voltando aí na nossa aula. Todo mundo está entendendo até agora? Pessoal, dúvidas? Eu vou esperar aí o chat. Pessoal, dúvidas sobre a parte do diálogo que a gente está aprendendo até agora? Dúvidas? Está tudo certo? Está tudo o quê? Podemos continuar? Voila! Excelente! Muito bem, então, pessoal, estou vendo, né? Está tudo ótimo. Vamos continuar aí com a nossa aula, pessoal. Alemão, essa aula fica só uma semana, hein? Uma semana. Depois fica exclusiva só para os alunos. Muito bem, pessoal, continuando, né? No nosso diálogo. Le client. D'accord. Só para revisar, né? Aqui, ó, le recepcionista. Une seule. Tudo bem, senhor, eu vou proporcionista uma sala clássica de 160 euros na noite e uma sala superior de 200 euros. Aqui, eu vou proporcionista para ele, né? Um quarto clássico de 960 euros e um que fica aqui, né? Por 1.200 euros reais. Então, convertindo aqui. Está bom? O client. D'accord. Qual é a diferença entre os dois, s'il vous plaît? D'accord. Qual é a diferença entre os dois, s'il vous plaît? D'accord. Ótimo. Tudo bem. Então, pessoal, está aqui uma palavra muito importante para você dar uma concordância, para você aceitar, para você falar que sim, tudo bem. Pode também você usar como tipo, entendi. Entendeu? Aqui, ele usou nesse sentido de entendi. D'accord. Não é d'accord, pessoal. D'accord. 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 Então, qual é a diferença entre os dois, s'il vous plaît? Qual é a diferença entre os dois, por favor? Os dois, quatro. Qual é a diferença entre os quatro clássicos e os quatro que estão em cima? Qual é a diferença entre os dois, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Uma capacidade maior, pessoal, uma coisa interessante, né? Em francês, a gente fala mais e grande, entendeu? Mas em português, vocês não falam isso. Quando eu aprendi a português no início, eu falava esse tipo de coisas. Mais e grande. Por quê? Porque em francês, a gente não fala isso. A gente fala isso, desculpa. Mas em português, vocês falam que é maior. Então, quando você está aprendendo aí francês, né? Você se deparar com uma coisa dessa. Não traduz a mais grande. Traduz a o quê? Maior. Plus grande. Então, tem uma capacidade maior. E o equipamento multimídia que está lá é mais completo. Entendeu? Então, esse é o diferenciado do quarto superior. Na chambre superior dispõe de uma capacidade grande. E o equipamento multimídia que se trouxe. O equipamento multimídia que está lá. Aqui, o Y é um pronome que está substituindo aí o quarto. A gente pode fazer uma outra aula só para explicar o uso desse pronome Y. Então, o equipamento que se encontra lá é mais completo. Então, está aí a diferenciado do quarto superior. Eu vou repetir aqui a leitura. D'accord. Que é a diferença entre os dois, s'il vous plaê? A chambre supérieure dispõe de uma capacidade mais grande e o equipamento multimídia que se trouxe é mais completo. Olha. O cliente. Muito bem. Eu vou pegar uma supérieure. Você pode fazer esse cliente? Você pode fazer? Muito bem. Muito bem. Eu vou pegar uma chambre. Eu vou pegar uma supérieure. Eu vou pegar uma supérieure. Quer dizer, um quarto supério. Lembrando que quarto, a palavra quarto, em francês é feminina. Chambre. La chambre. Féminina. Está bom? Muito bem. O cliente. Uma supérieure. Só para confirmar. Um quarto supério. Votre nome, s'il vous plaê, messrs. Votre nome, s'il vous plaê. Essa frase, pessoal, você vai ouvir muito. Não é como tu te apelles. Como tu te apelles, geralmente, é nas conversas. Mas, quando você está fazendo um cadastro, você está se apresentando num guichet, numa recepção, geralmente, a forma utilizada para perguntar o teu nome é essa aqui. Votre nome, s'il vous plaê, madame, se você é uma mulher. Votre nome, s'il vous plaê, messieurs, se você é um homem. Votre nome, s'il vous plaê, mademoiselle. Votre nome, s'il vous plaê. Então, pega essa forma aqui, você vai se deparar muito com ela, né, nas viagens. Votre nome, s'il vous plaê. Le client. Olivier. Voilà, ele fala o nome. Quando fala, votre nome, s'il vous plaê, isso fala que o nome. E ponto final. Olivier. Certo? Le receptioniste. Olivier. Pais-je vous demander votre carte de crédit pour faire une empreinte, s'il vous plaê? Eu posso te pedir teu cartão de crédito para fazer uma impressão, por favor? Ou, pois, vou demander votre carte de crédit pour faire une empreinte, s'il vous plaê? Então, está aí, aí ele, bien sûr, voici, con certeza, aqui está, hein, pessoal? Voici, aqui está, voici, 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 aqui está. Então, pessoal, continuando, le receptioniste. Tenez, messieurs, je vous remets la carte de votre chambre. Ça sera la chambre 205. Tenez, pessoal, uma palavra muito importante, isso para que você está anotando. Tenez, o que? Pega, toma, segura. Tenez. Aliás, deixa eu anotar aqui para fazer uma dica lá no meu Instagram, né? Tenez, pega, toma. Sempre você vai ouvir essa frase. Tenez, messieurs. Je vous remets. Eu te devolvo. Je vous remets. Eu te entrego. Vem do verbo remetre. Eu te devolvo, eu te entrego. O cartão, o cartão, né? O cartão para abrir o quarto, né? La carte de votre chambre. O cartão do teu quarto. Ça sera la chambre 205. Será o quarto 205. Merci, merci, obrigado. Então, pessoal, isso foi o diálogo, o diálogo que acontece no hotel, tá bom? Aqui eu vou reler todo esse diálogo, né? Para você ter uma visão aí geral, clara sobre esse diálogo. Mas antes de tudo, pessoal, alguma palavra aqui ficou, é, você não entendeu, ficou mais ou menos assim. Como é, pessoal? É golpe do cartão? Não, não é golpe, não. Não é golpe. Eles estão pegando o cartão e só para assegurar aí o pagamento do hotel, tá bom? Voila. Muito bem, então, pessoal, tudo certo? Alguma pergunta? Très magnifique, prof. Merci beaucoup. Excelent. Não, não é sobrenome. Interessante, né? A sua pergunta. De uma forma geral, né? O non, de primeira, assim, se a gente for analisar aí, como posso falar, non... Do jeito que é ensinando, ensinado, né? O nome em francês é o sobrenome. Mas no dia a dia, a gente chama os nomes também de non também, tá bom? Não tem nenhum problema. Mas geralmente é o nome de família, tá bom? Mas não tem problema você falar Olivier no lugar de nome. Não é um problema, tá bom? Voila. Imagina isso no Brasil e a média. Aqui no Brasil vai ser golpe. Ó, pessoal, se inscreva aí no canal, tá bom? Porque toda segunda-feira, às 19 horas, na gente tem uma sala aqui no YouTube gratuitamente. Então, se você não é inscrito no canal, tá bom? Se inscreva aí também, né? Não deixa de deixar o like aí se você está gostando aí da nossa transmissão. Então, entrega o cartão para alguém no Brasil. Muito bem, então, pessoal, vamos fazer a releitura do nosso diálogo. Bonjour, messieurs. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou ler, eu faço pausas para você repetir, né? Para você pegar aí a pronúncia, tá bom? Eu gosto desse exercício, né? É muito bom para treinar a tua pronúncia. Então, eu leio, eu dou uma pausa, você repete e a gente vai continuando o texto inteiro, tá bom? Muito bem, valendo. Bonjour, messieurs. Vouis-je vous aider? Bonjour. Oui, eu vou dar uma sala, s'il vous plair. Oui, bem-sûr. Para quantos de pessoas, s'il vous plair? Uma só. Uma só. Tudo bem, senhor. Eu vou proporcionar uma sala de R$ 160 na noite. Eu vou proporcionar uma sala de R$ 160 na noite. E uma sala de R$ 200 na noite. E uma sala de R$ 200 na noite. chtenso, s'il vos plair. Não, não, não. Não, estou aqui. Qual é a diferença entre os dois, s'il vous plair? A chambre supérieure dispose d'une capacidade plus grande Je repete A chambre supérieure dispose d'une capacidade plus grande et l'équipement multimédia qui s'y trouve est plus complet Je repete Et l'équipement multimédia qui s'y trouve est plus complet Très bien Très bien Je vais prendre une supérieure Une supérieure Votre nom s'il vous plaît Messieurs Olivier Olivier Puis-je vous demander votre carte de crédit pour faire une empreinte s'il vous plaît Je repete Puis-je vous demander votre carte de crédit pour faire une empreinte S'il vous plaît S'il vous plaît Bien sûr Voici Tenez messieurs Je vous remets Je vous remets la carte de votre chambre Ça sera la chambre 205 Merci Au revoir Messieurs Bon séjour Chez nous Au revoir Bon séjour Bon Estadien Sejour Estadien Chez nous Bon Quer dizer Chez Chez Estadien Estadien Bon Estadien 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 Chez Essa palavra É muito importante A gente já fez Muitas aulas Sobre ela Qualquer coisa A gente faz Outro vídeo Au revoir Au revoir Au revoir Muito bem Então pessoal Isso foi O diálogo Que está acontecendo Em um hotel Agora a gente Vai aprender As palavras Usadas Para Se orientar Em francês Pessoal Até agora Está tudo ok Todo mundo Acompanhando bem Gostando da aula Aprendeu Muitas palavras Novas Sobre o diálogo Repetiu Comigo Eu sei Que esse exercício De repetição Não é fácil Mas você tem que Como posso falar Se esforçar Se medir Por cima Como é que é Se medir Por cima Pessoal Tem que se medir Por cima Está tudo certo Pessoal Sobrou alguma dúvida Todo mundo Entendeu o diálogo Ficou tudo claro Não sobrou Nenhuma dúvida Voila Voila Exelon Muito bem Então pessoal Pour s'orienter Pour s'orienter Para se orientar Esquerda Direita Na frente Como se orientar Perguntas Que você pode fazer Para te ajudar A te orientar Em francês Essa aula É muito importante Pessoal Então preste Bastante atenção Muito bem Olha essa frase Aqui O El hotel O El hotel Você vai fazer Essa pergunta Caso esteja Perguntando Onde fica Vai variando Vai variando Uma outra O El aeroport Você entendeu O El aeroport Onde está O aeroporto Aeroport Não é aeroporto Tá pessoal Só para deixar claro O El aeroport Aqui é hotel Tem que pronunciar O el Não é hotel Hotel O el tem que sair Tá bom Muito bem O el aplaje O el aplaje Onde é a praia Eu sou brasileira Eu amo a praia O el aplaje Onde fica a praia Para você saber Onde fica a praia No lugar Onde você estaria aí Viajando Tá bom pessoal Como já rive A la tour Eiffel Como já rive A la tour Eiffel Como 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 eu Como eu chego Na tour Eiffel Como já rive A la tour Eiffel Como já rive Auxa Elysée Como já rive O museu Como já rive O restaurant Aqui também o que é Uma outra forma Para você falar O é Entendeu Aqui por exemplo Você pode usar Aqui com a praia Como já rive A la plage Pronto Como já rive A l'aeroport Como já rive A l'hotel A mesma coisa Se você está Trocando A forma De falar Certo Muito bem A pergunta padrão O pergunte As padrões Para você Desculpam Se localizar aí Quando você está Viajando Tá bom pessoal Muito importante isso O é E como já rive Muito importante Certo? Por se orientar Je cherche De toalete Je cherche De toalete Eu estou procurando Banheiros Na hora passada A gente viu Uma forma Diferente De falar Essa mesma coisa Aqui eu trouxe Uma outra variação Je cherche De toalete Estou procurando Os banheiros Pelo amor de Deus Estou apertada Me ajudem Então Anote Essa frase Vai te salvar Je cherche De toalete Estou procurando Os banheiros Tá bom pessoal? Outra frase O que significa Essa frase O que significa Até aqui Você fala Opa Falta Isso aqui pessoal Tá bom? Deixa eu Corrigir aqui Tá pessoal? Eu vou Eu vou corrigir A digitação Deu aí Acontece Tá bom? Eu vou corrigir Essa parte aí Rapidinho Já Volto aí A compartilhar Essa parte Com vocês Tá bom? Acontece Pessoal Acontece Voila Aliás Já está Ajeitado Foi muito Rápido Foi muito rápido Já ajeitei aí Vamos voltar Na nossa Transmissão Pronto Voltamos aí Na nossa Transmissão Vamos conferir Se voltou A transmissão Temos que Corrigir um Pequeno erro De digitação Pra Passar Material Correto Pra meus alunos Aqui Ótimo Então pessoal Voltando aqui Né? Isso a gente já viu Né? Então É isso que Estava faltando Que Estou Deu A F Tudo isso Aqui pessoal De aqui Até aqui Você falar Que Que Isso mesmo Tudo isso De aqui Até aqui Que Que Je dois Faire O que Eu devo Fazer Imaginamos que você está aí Perguntando Pra pessoa te orientar Como eu devo fazer Pra onde eu devo ir Pegar direto Ou à esquerda Então Pra você perguntar Como eu devo fazer O que eu posso fazer Tá aqui ó Qu'est-ce que Je dois Faire Qu'est-ce que Je dois Faire Eu sei que a pronúncia Adresse não é tão fácil Qu'est-ce que Qu'est-ce que Qu'est-ce que Je dois Faire O que eu devo Fazer Pronto Aí a pessoa Pode Responder Desculpa 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 Pessoal Não é Vai Tudo A pessoa Pode Falar Pra você Turne Turne À Droite Ai Meu Deus Mais Uma Vez Tá faltando Um É Aqui Pessoal Eu vou Ter que Sair Da Lá Desculpe Desculpe Pessoal É Engraçado Né Eu Só Vou Eu chego A ver Essas coisas Só quando Eu estou Ao vivo Quando Eu estou Aí Eu reviso Essas coisas Eu reviso Pessoal Eu juro Pra vocês Eu reviso Mais de uma vez Antes de vir Ao vivo Mas parece Que Sempre tem Coisas Que Vem só Aparecendo Aqui ao vivo Pronto Ai Ai Pronto Vamos voltar A A Transmissão Por C'est la vie É a vida C'est la vie Mes amis C'est la vie C'est la vie C'est la vie Pronto Voltei 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 Pessoal Voltei Desculpa Essas coisas Desculpa Pessoal Voila Vamos continuar O conteúdo É muito interessante Então a pessoa Pode falar pra você Deixa eu pegar O laser Tourner A droite O que significa A droite Direita Entendeu Tourner A droite Vire A direita Preste atenção Nessa palavra Porque ela é muito Importante Pra você se orientar Em francês Direita Todas as formas De direita Em francês Você fala Droite Precisa direita Da mão direita Entendeu Direita De lado geográfico Também Você já tem De posicionamento político Direita Droite Tourner A droite Vire A direita Entendeu Voila E ao contrário A gauche Não é gauche Aí você fala O Gauche Tourner A gauche O que é que eu devo fazer? Oh Tourner A gauche Tourner A droite Vire A direita Vire A esquerda Pessoal Tá vendo? Pra você se orientar Aí Geograficamente É muito importante Pra você se orientar Por se orientar Tá bom? Tourner A gauche A esquerda Tá bom? Ou também pode falar Suiver Tudo Mas na verdade Eu gosto de colocar aqui Continue Eu gosto de colocar Continue pessoal Eu vou ter que Mudar Certo? Eu vou ter que mudar Eu vou colocar a forma Mais utilizada Pra você aprender O jeito certo Tá bom? Continue Continue Que dizer Continue 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 Recto Continue Tudo Tudo Pronto Pronto Continue Continue Tudo Continue Reto Pronto Acho que eu voltei Com a transmissão Não Ainda não Voltei Voltei Não Pronto Agora voltei Pronto pessoal Pronto Continue 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 Entendeu? Tudo Continua Reto Presta atenção Temos uma coisa aqui Bem interessante aqui Pessoal Olha A droite É A direita Entendeu? Direita A droite A gauche A esquerda Certo? Mas quando eu falo Tout Droits Significa Reto Literalmente Tudo Direito Mas significa o que? Reto Em francês Se a pessoa Está te orientando E falar pra você Continue Tout Droit Quer dizer Ciga Reto Entendeu? Três palavras aqui Muito importantes pra você A droite A gauche Tout Droit E aí pessoal Sobrou dúvidas sobre isso? Eu quero realmente que você Entenda isso Porque é muito importante Muito mesmo Muito importante Está tudo certo pessoal? Muito importante isso aí Muito 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 importante Três Important Está tudo certo A diferença aí A droite A gauche Tout Droit Pessoal Pessoal Você que acabou De entrar Agora Depois de receber Muitos pedidos Do pessoal Que ficou por fora Do curso Porque as vagas Foram esgotadas A gente só vai voltar A abrir as inscrições No mês de novembro Então Eu estou aí Pessoal Vendendo o mini curso Com preço promocional O mini curso O primeiro Para onde você Vai dar os seus primeiros Passos Tem aula de gramática Tem aula de diálogo Tem dicas de estudos Cinco aulas completas Com material de apoio Por apenas 47 reais E você vai levar De bônus 18 aulas 18 aulas E ainda com material De apoio Dessas aulas pessoal Então Até que eu queira E code Você vai pagar Apenas 47 reais E Daí o teu primeiro passo Para você ficar E se aquecendo Esperando o curso Completo Para entrar 47 reais Preço promocional Daqui a dois dias Eu vou dobrar Esse preço Tá bom Então aproveite agora E já se inscreva É só colocar tua câmera aqui Nesse QR Code Aqui na tela E se inscrever Tá bom E lembrando que Essa live Vai ficar aqui Até segunda-feira Meu suporte Uma semana A gente tira Então aproveite Enquanto essa live Está aqui Porque depois Ela vai ficar exclusiva Só para os alunos Só para os alunos Uma semana só Tré bien Excelente Muito bem Então pessoal Continuando aí Todo mundo entende a diferença Por s'orienter Outras palavras importantes Esse processo Você precisa disso Para se orientar Você está aqui A pessoa está te orientando Você está aqui Você vai continuar reto Depois vira à direita Você está aqui Você vira à direita Está vendo? Você vira à direita Olha como é interessante E ao contrário de E se Lá Lá Já para algum lugar Que está distante De onde você está De onde você está se encontrando Lá-bá Uma coisa distante Entendeu? Por exemplo La estación de metrô É lá-bá Vous voyez? A estação de trem Do metrô É lá Você está vendo? É uma coisa que fica Distante Entendeu? E se Aqui Lá-bá Lá A gauche À esquerda A gauche Prendez la première rue À gauche Pegue A primeira rua À esquerda Olha À gauche Ah pessoal Que conteúdo interessante É pessoal? Esse conteúdo Vai salvar a sua vida Na viagem pessoal Vai aí anotando Tá bom? E olha aqui pessoal Para encerrar a nossa aula Vamos fazer uma coisa dinâmica Então olha aqui Sorrionte Presta atenção Presta atenção pessoal Você que está aí Deixa eu verificar Deixa eu verificar Porque a gente vai colocar um desenho Eu vou animar Essa mapa Que você está vendo Para a gente se orientar Sair do ponto Para outro Então a legenda Já está nos orientando A legenda Está nos orientando Para onde A gente precisa chegar Então olha muito bem Esse mapa Porque vamos agora Trabalhar sobre ele Pessoal Tá bom? Muito bem Bom, sou a Marta Neuza Eu quero comprar Mande o link Suporte Olha aí Os alunos Que estão querendo Comprar o mini curso Mandar o link Para se inscrever Você só pode também Colocar o seu QR Code Coloca a câmera Do teu celular Na frente desse QR Code Aqui na tela E você vai cair na página Das inscrições Comprar o mini curso Por 47 reais Ai, ai, ai Muito bem Então, pessoal Olha aqui Deixa eu ver Um comentário positivo Bomsoir, Abed Absolutamente Vocês estão muito bem Eu estou chegando agora Obrigado, Luiz Obrigado, Jussara Bomsoir Muito bem Então, pessoal Olha aqui a tarefa Como se rendre Do palais De droits De l'homme Jusqu'o Mediator Europeu Todo mundo entendeu? Como se rendre Do palais De droits De l'homme Jusqu'o Mediator Europeu Pessoal Eu vou explicar Mas todo mundo Entendeu A tarefa Que a gente Precisa fazer Para onde A gente Precisa sair E para onde A gente Precisa chegar Todo mundo Entendeu E conseguiu Achar aí Os dois lugares No mapa Porque Vai ser interessante Para a gente Acompanhar A movimentação Bomsoir Bomsoir Pessoal Todo mundo está entendendo? Todo mundo entendeu? Achou os pontos aí? Todo mundo achou os pontos? Não? A Cris já achou Gabriela não achou Talvez não está claro Não é? Mas tudo bem Pessoal Vamos lá Eu vou mostrar para vocês Como se rendre Como ir Traduzindo Como ir Do palais Do palais A partir do palais De direitos humanos Está aqui Palais de drogas Entendeu? Então a gente está aqui Esse palácio aqui Entendeu? Está aqui Palais de drogas Então como sair daqui Do palais de drogas Do palais de drogas Para ir para onde? Para ir para onde? Jusco Mediator europeu Até o mediador europeu Cadê o mediador europeu? Está aqui o mediador europeu Está vendo o nome? Mediador europeu Então está aqui o edifício Então A gente vai sair daqui Para vir até aqui Agora A gente tem várias alternativas Podemos ir por aqui Chegar Podemos ir por aqui Sei lá Deve ter alguma rua aqui Vem aqui Podemos vir por aqui Podemos vir por aqui Então Temos várias alternativas Mas olha A orientação proposta Olha aqui Se fala assim A la sortie Du palais de drogas De l'homme Prenez à droite Sur l'avenue De l'europe Pessoal Todo mundo entendeu? A la sortie Du palais de drogas De l'homme Na saída Du palais De drogas De l'homme Direitos humanos Prenez à droite Sur l'avenue De l'europe Pessoal É única parte Que non vou traduzir Porque vocês precisam achar Onde é essa avenida? Todo mundo achou L'avenue de l'europe E para que direção Avenida de l'europe Avenida de l'europe Bonsoir Silmara Fernandes Pessoal Estou aguardando A resposta de vocês Avenida de l'europe Vamos pegar Vamos pegar do lado direito O esquerdo A direita Muito bem Então, ó Ali vai pegar A direita Vamos ver, ó Pronto Está vendo? Acerta? Então, aqui Isso é L'avenue De l'europe Então, vamos pegar Saindo, né? E fala, ó Sur l'avenue De l'europe Nós prenais a droitão Peguei a direita Então, a gente pegou aí A direita Depois Aller jusqu'au bout Aller jusqu'au bout Ir Até o final Então, essa avenida fica aqui Entendeu? Então, a gente veio até o final Bout, hein? Final Aller jusqu'au bout Puis Tourner à droite Dans la rue Bergman Puis Depois Tourner à droite Dans la rue Bergman Então, pessoal Estamos aqui Vamos virar Aqui Ou aqui Que lado é? À droite de novo É à direita, não é? La rue Bergman Então, está aqui, ó Pronto A gente Vai entrar aqui À direita Entendeu? La rue Bergman Au bout de cette rue Au bout de cette rue Non final Bout, pessoal Bout significa final Non final Desta rua Que é a rua Bergman Au bout de cette rue Que vai acontecer? Tourner à droite Du novo Tourner à droite Dans la rue Gérard Eurich Ou Vira A direita Na rua Gérard Eurich Então vamos A direita Olha Continuez Tout droit Continuez Tout droit Et vous trouverez Le bâtiment Du médiateur Européen Sur Votre Gauche Continuez Tout droit Continuez Reto A gente Vai continuer Reto Continuez Tout droit A gente Pode ver Que tout droit Significa Reto E vous trouverez Le bâtiment E vous Vous trouverez Le bâtiment De médiateur Européen Sur Votre Gauche Na Tua Esquerda Então Exatamente Quando A gente Estar Aqui A Nossa Esquerda Pessoal Essa Hora É Muito Importante Se Você Comprar Agora O Minicurso Você Pode Receber Esse Material Pessoal Tá Bom É Muito Importante Muito Bem Flerte Paquera Quando Você Está Viajando Se Você É Solteiro Quem Sabe Você Pode Ser Paquerada Ou Paquerado Flerte Paquera As Frases Mais Comum Tu Crois O Coup De Fudre Tu Crois O Coup De Fudre Você Acredita No Amor A Primeira Vista Literalmente Você Acredita No Golpe De Furacão Mas Não É Nada De Furacão Tá Bom Aqui Coup De Fudre É Amor A Primeira Vista A Pessoal Pode Te Olhar Te Crois O Coup De Fudre Você Acredita No Amor A Primeira Vista Que Paquera Meu Deus Ou A Pessoal Pode Falar Tu Es De Beaux Jeux Tu Es De Beaux Jeux Você Tem Olhos Bonitos Você Tem Olhos Bonitos E Aqui Te Um Bom Sorrir Você Tem Um Sorriso Lindo Muito Obrigado Pessoal Sempre É um Grande Prazer Fazer Essas Aulas Com Vocês Toda Segunda Feira Às 19 Horas Né Pessoal A A A Próxima Segunda Feira Para Nossa Aula Para Os Meus Alunos Do Curso Completo Dependendo Da Obrigado A Todo Mundo Que Compareceu Nessa Aula De Repente Estou Vendo Silmara Cris Gabriela Maria Helena Érica Bárbara Luísa Anagal Paixão Bárbara Gabriela Pessoal Todo Mundo Cláudia Duda Eliane Pessoal Todo Mundo Que Compareceu Nessa Aula Muito Obrigado Salva Na Tua Agenda Toda Segunda Feira Às 19h Nessa A gente Se encontra Aqui Para Aprender Francês Gratuitamente Gros Bisous E lembrando Dois Dias Pessoal Preço Promocional De 47 Réais É Só Por Dois Dias Então Aproveita E A Dê O Minicurso E Dê Primeiro Passo Em Francês Gros Bisous A Gente Se Encontra Na Próxima Merci Beaucoup